Ô tio, bota um catu no paredão, hein? Bota um catu no paredão, hein? Repertório novo do Queta! Vai! Vai vida! Vai vida! Vai vida! É que... Vai vida! Vai vida! Ó! Pede de melancia pra novinha Conje que tu vai ver Pudaria! Vai vida! Chama as novinha O bonde vai ferver Só quem é gostosa Eita porra, vai! Pede de melancia pra novinha Conje que tu vai ver Pudaria! Vai vida! Chama as novinha O bonde vai ferver Só quem é gostosa E agora Sentada! Sentando, sentando, sentando Sentando, sentando Sentando, sentando Ela vai sentando Sentando, sentando Novinha Sentando, sentando Vai, vai, vai 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 sentando Vai sentando Ela vai sentando, 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 novinha, sentando, sentando, novinha, sentando Vai! Ai vida, ai vida, ai vida Ok Pede de melancia pra novinha, com o jiquito vai ver Putaria Vai! Bebe Chama as novinha, o bonde vai beber Só quem é gostosa, levanta a mão e Pede de melancia pra novinha, com o jiquito vai ver Putaria Vai! Bebe Chama as novinha, o bonde vai beber Vai! Ela vai sentando, 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 novinha, sentando Ela vai sentando, sentando, novinha, sentando, sentando, novinha, sentando, vai, vai, vai Ela vai sentando, vai sentando, vai sentando, vai sentando, ela vai sentando, sentando Ela vai sentando, sentando, sentando Lovinha sentando, Lovinha sentando, Lovinha sentando, Lovinha Fogo no suene! Ai, vida! Ai, vida! Ai, vida! Fogo no suene!